Vamos assistir agora ao brinde de Paulo Varanda e Miguel Ângelo Yardavar. E o brinde é muito especial. O que sabem porquê? Não sabem. Eu calculei. E o brinde é especial porque não é com copo, não é com água, nem é com vinho. É simplesmente com... Imi nasce o brinde. Imi nasce o brinde. Não se toma só de brinde de cara, nem mesmo. E a luz do brinde é especial. A luz do brinde é um beam dixo. E assim vamos, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.